Música Governo aprova a lesão Timor-Leste-Teniano, beretificação, tratado com a boa proibição de armas nucleares. Lê Rússia, reunião do Conselho-Ministro e do Palácio Governo dele, semananê, decide aprova o projeto Resolução do Parlamento Nacional Nian, ato ralo-ratificação da adesão Timor-Leste-Nian, bat tratado com a boa proibição de armas nucleares. Razão Governo decide adere bat tratado proibição nuclear, tampa Timor-Leste no país soberano Ida, nomos no dar membro comunidade internacional, ato belefone a opinião rode contra a proliferação de armas nucleares Bahia Mundo. Nomos atubando uso, desenvolvimento, produção, teste, armazenamento, transferência, não ameaça uso de armas nucleares. Governo nomos hoje aprova o projeto proposta de resolução do Parlamento Nacional, ato ralo-ratificação da adesão Timor-Leste-Nian, bat tratado com a boa proibição de armas nucleares. Então, Paulo Bela Rússia pergunta, estamos a fazer Timor-Leste-Nian armas nucleares lá, e não somos a Timor-Leste-Nian, a adesão é nem importante, estamos a fazer Timor-Leste-Nian no Estado, o país soberano Ida, ato ralo-ratificação de armas nucleares Bahia Mundo. Então, estamos a fazer a minha opinião contra a proliferação de armas nucleares Bahia Mundo. Então, estamos a fazer a minha opinião contra a proliferação de armas nucleares, e não somos a minha opinião contra a proliferação de armas nucleares Bahia Mundo. Então, o país que é a minha opinião contra a proliferação de armas nucleares Bahia Mundo é superpotente, se a gente usa armas nucleares Bahia Mundo é um risco para a humanidade, incluímos o Timor-Leste, não o Timor-Leste-Nian povo, e não é um risco para a proliferação de armas nucleares Bahia Mundo. Mas, o Timor-Leste-Nian, mesmo que Italaia, armas nucleares, Italaia, Mises, Sira, é bem importante, deve-se, a Timor-Leste-Nian, membro Ida, a comunidade internacional, tomar posição Ida, quando o assunto Ida. O governo, o que é que o governo, o que é que aprova? Projeto Resolução do Parlamento Nacional Nian, atua a ratificação da adesão Timor-Leste-Nian, tratado com a proibição de armas nucleares Sirene, apresenta o seu ministro Negócio Estrangeiro na cooperação Adalisa Magnum. Afem, o projeto Resolução da Prova, e a tempo para o governo, se a Ruka fala do Parlamento Nacional, atua a decidir o de sair a resolução parlamentar Ida. Agostinho da Costa, Ziamen. Agostinho da Costa, Ziamen.